Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. O vídeo de hoje é sobre a JBL Paribox 710. Essa caixa que tem 800 watts RMS é a segunda caixa mais potente da JBL. E hoje vamos testar essa belezura aqui e ver como é o grave dela, da gente ver se realmente entrega os 800 watts reais que a JBL promete. Sendo assim, hoje não vou fazer uma análise da caixa da gente, até porque ainda estou aprendendo a lidar com ela. Mas em breve vou fazer uma análise completa sobre ela e também fazer a comparação que muita gente está aguardando. Será que a JBL Paribox 1000 é realmente bem mais potente que a Paribox 710? Nos próximos vídeos você irá saber. Então já vai deixando aquele super like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho. e ative também o sininho das notificações. E deixe também sua opinião nos comentários sobre o que você achou da JBL Paribox 710. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal